O notebook da Dell, né, Spirion 15, de 2398, ele é de 12ª geração Intel, o Chorus i3, ele tem um cache de 10 MB até 4.4 GHz, mas esse aqui é o do i3, vamos ver aqui, processador Intel Core i3, 6 núcleos, 6 cores, né, o cache de 10 MB até 4.4 GHz, o sistema operacional é o Ubuntu Linux, aí já lasco tudo, memória gráfica compartilhada, o HD, a tela é de 15.6 polegadas, e o tamanho do pixel dele, eu acho que deve ser de 1920x1080, 20, 120 Hz, eita, é bom, é melhor que o meu notebook, isso aqui é para jogo, hein, a memória RAM dele é um DDR4, 8 GB, só tem um, é, acho que ele pode colocar mais um, né, é expansivo até 16, é isso mesmo, tem dois lotes, o armazenamento interno dele é de 512, é, o software de segurança não tem, assistência técnica, 1D garantia, teclado numérico padrão em português, 6, é, altura, profundidade, adaptador, a 65, wireless, isso aqui já tá antigo, é, só a tela que vale a pena mesmo, a câmera também vale a pena, microfone único integrado, alto-falante, só a tela, a câmera também vale a pena, beleza, o ceremony ótimo ciąguida, A CIDADE NO BRASIL